Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. A gente tá muito acostumado com o glamour dos Estados Unidos, com o glamour de Los Angeles e hoje você vai ver que não é bem assim. Bom, esse vídeo é uma repostagem, o YouTube cancelou esse vídeo. Se você já assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo até o final de novo. Se você não assistiu, hoje você vai ver que realmente existe uma favela nos Estados Unidos. Então, já deixa um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com as pessoas porque hoje eu vou mostrar pra você o lado dos Estados Unidos que você não sabia que existia. De novo, se você já assistiu esse vídeo, assiste de novo pra poder ajudar o canal que o YouTube cancelou esse vídeo. Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente tá aqui em Vênese, eu tô com o Ian. O Ian já é velho no canal, meu primeiro vídeo no canal é com o Ian, inclusive. A gente tá em Vênese e aí Vênese é um lugar muito bonito, como vocês podem ver. A gente tá na praia, é uma vibe muito legal. Essa é a parte que você conhece da Califórnia, a parte bonita. Porém, Ian, não é rosas o negócio só, né? Não é rosas. Eu moro aqui já há um ano e meio em LA e hoje eu junto com o Fernando a gente vai mostrar aí as partes que não são tão glamourosas de LA que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem e é o seguinte, eu já mostrei algumas favelas aqui nos Estados Unidos e a pior que eu já mostrei foi o do vídeo de Filadélfia. Vou deixar até aqui já na descrição também pra você poder assistir. E aqui é um negócio muito mais pesado que Filadélfia, você acha? Várias cabanas, muito morador de rua. Filadélfia, você não vê isso, né? Não vê, não vê. Aqui literalmente tem gente com cabana nas ruas, embaixo de viaduto. Loucura. Aqui é tipo Brasil mesmo, cara. Aqui você vai ver lugares muito pobres, muita gente usando droga na rua. Enfim, a gente vai tentar mostrar o máximo pra vocês de como é uma favela verdadeira aqui nos Estados Unidos. Mano, é o seguinte, aqui em Vênese que é um lugar legal já, você pode ver que já tem morador de rua, tá tendo latinha aqui. E é um bagulho que sim, na Flórida você não vai ver isso de jeito nenhum. Nenhum. Agora você não consegue ver tipo morador de rua pegando lixo. É muito difícil ver em Orlando especificamente, é muito difícil ver morador de rua. Em Miami tem mais, mas em Orlando é... É a coisa mais namorada do mundo. Tanto que a gente tá numa área turista e aqui atrás tem morador de rua. Tem muito morador de rua aqui em Vênese, inclusive. E muito drogado, né velho? Muito, sim. E moradores de rua, daqui principalmente de LA, eu por exemplo, que moro aqui já é uma cota e tal, eu evito, porque assim, às vezes eles são agressivos, já aconteceu de eu tá com a janela fechada, aí eu dei um tapão com tudo do meu vidro, tipo assim, eles são meio agressivos, tem caso, então... É sinistro, é um bagulho que é sinistro. Você tá vendo um cenário muito bonito e se a gente já começar a andar aqui, cara, você vai começar a perceber o seguinte, tem muito, mas muito morador de rua, mesmo em Vênese. Olha aí, tipo assim, morando aqui, incomoda, você percebe que incomoda as pessoas pra caralho? Porque na Flórida é um negócio muito bonitão, né mano? É, então... Todo lugar é muito bonito. É, era algo que a gente até tava falando, que nem tem morador de rua na Flórida, né? Isso aqui você não vai ver... Em Orlando você não vai ver isso aqui nunca. Olha isso aqui, mano. Isso aqui tá tipo, porra, é minha quebrada isso aqui, né? Então, e os moradores de rua aqui, muitos deles tem problema psicológico, tá na rua, ou usa muita droga, ou tá na rua porque tem problema psicológico, não consegue se ajustar na sociedade. Morando aqui, você acha que, tipo, parcela desses moradores de rua é imigrante que veio pra cá tentar a vida e, mano, acabou ficando na rua, você acha que existe isso? Não tô querendo colocar medo na galera, mas você acha que existe? Mano, com certeza, velho, porque o que acontece? Aqui em LA, LA tem aquele negócio de é onde tudo acontece, né? Todo mundo quer vir pra cá. Todo mundo quer vir pra cá. É tipo Nova York, né mano? Exato, quer vir porque quer ser ator, quer ser músico, é onde a indústria do entretenimento toda tá. Verdade. E o que acontece é com imigrante, com gringo, todo mundo que vem pra cá, quer se jogar, vem em busca dos sonhos e, às vezes, se perde com droga, mano, aqui rola muita droga, ou se perde também porque simplesmente não consegue se sustentar, virar morador de rua. Mano, é o seguinte, vamos citar alguns dados interessantes aqui e um dos dados é o seguinte, a linha de pobreza aqui é alta pra caramba, cara. Muito, 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 muito. Enquanto na Flórida a linha de pobreza no lugar mais feio que eu fui foi 11%. Aqui é 30, né? Aqui você sabe quanto que é ainda? 30%. Eu vou deixar assim. 30% da linha da pobreza aqui, cara. É tipo, é quase o triplo, mano, da Flórida, da linha da pobreza. Matemática não é meu forte. Não. Ou seja, isso reflete literalmente na rua quando você tá andando, você consegue ver muito mais morador de rua. E outra coisa que é interessante também, que a gente já pode falar, vamos aproveitar o gancho aqui. Na Flórida é pra você morar muito bem. Por exemplo, a gente mora no AP lá, que é daorinha. Pô, é legal, tem duas suítes legal, tem sala grande, tem cozinha legal. Lá tem piscina, academia, blá blá blá. Mano, puta. Pagode de playboy. A gente gasta tipo 1.400 conto. Mentira. 1.400 conto. Pra viver bem na área de playboy. 1.400 conto que você faz o quê? Mano, você não consegue um quarto de um AP com 1.400 conto. Você não consegue um AP com 1.400 conto. De um quarto. Um quarto aqui, velho, com 1.400 conto. Um quarto pra alugar já deve ser uns 800 pau aqui. Vai girar em torno de 900 a 1.200, 1.300. Um quartinho vagabundo. Olha a diferença de preço. Muita gente que me pediu no Instagram pra me fazer vídeo relacionado a preço daqui. Quanto custava pra morar aqui. O Ian que tá morando aqui já é a referência pra falar os preços. E uma casa de 3 quartos. Pra morar bem pra caralho aqui. Você fala, mano, vou morar bem perto dos lugares legais. Porque eu moro a 15 minutos da Disney. Pô, então imagina. Vai morar num lugar legal assim. Tipo assim, num pico da... Tipo, sei lá, West Hollywood. Não, acho que vai uns 3.500, mano. 3.500 conto pra você morar em 3 quartos? West Hollywood, Hollywood, Downtown. Aquelas áreas assim, vai uns 3.500. Porra, é pesado. Exato. Boa, boa. Agora é o seguinte. A gente vai continuar andando por aqui. Ver os lugares mais feios. E a gente vai continuar andando dados pra vocês. Nem moro? Eu acho que se a gente parar pra filmar ali, os caras vão expulsar nós. O que você acha? Com certeza, velho. Mano, eu tenho quase certeza que os caras vão expulsar. Eu não tenho dúvida. Tipo assim, eles não gostam, mano. Pô, nós passou filmando do carro. Nós já passou filmando do carro. E os caras já andam pra gente com cara feia, velho. Vou passar pro outro viaduto. Esse é um. Essa é uma ponte de eleito. Tipo assim, isso é normal. É uma ponte super normal. Ele formou uma favela, literalmente. Formou uma favelinha, só que ao invés de barraco, é barraca. Tem algumas partes de downtown que... Eu já vi barraca, literalmente. Então, é metros, assim, velho. Muito, muito. Ali é só, tipo, embaixo de um viaduto. Tem algumas partes que é tipo... Mano, pega a coçada inteira, tá ligado? Isso é favela de verdade. Nunca tinha visto nos EUA antes. É, a gente tá mostrando esses viadutos e não é como se a gente estivesse numa área ruim. A gente tá em Santa Mônica. Tipo assim, literalmente cinco minutos do aeroporto. Vocês podem ver que é uma área que tem bastante movimento, tem bastante comércio. É totalmente comum. Tem prédio bonito em volta, tem coisa legal em volta. Tipo, não é assim, igual, por exemplo, você tá em São Paulo. Não é que você foi numa região onde é só quebrada, entendeu? Não é região que é só coisa feia. Aqui é uma região legal, porém, ainda tem um monte de morador de rua. Tem lugares que a gente resolveu não ir pra mostrar pra vocês, porque realmente é muito perigoso. O Ian tava falando, se a gente fosse lá, tem gangue. E aí, mano, a gente vai acabar não indo, por exemplo. Quando eu fui em Crime Hills, que é Pine Hills, lá de Orlando. Cara, eu falei, aqui é muito de boa. Isso aqui não é favela nunca, isso aqui é favela. Isso aqui é tipo a Disneyland, lá na minha quebrada, tá ligado? Mas enfim, agora a gente vai tentar achar mais algum lugar. Ó, pra você ver. Não sei se você consegue ver aí na câmera. Mas a gente tá num lugar super legal, velho. É um centrinho, mano. O bagulho tem tudo. É comércio, é um lugar bonito. Porém, tem a favelinha no meio. Mano, mas eu quero descer e andar nesse lugar, mano. Você consegue gravar alguma coisa? Mano, não sei se tem condição. Eu não sei se tem condição de descer com a câmera. Não, mano, mas grava com o celular. Você tá gravando? Eu tô gravando. É isso. Mano, mas grava com o celular, velho. Tá ligado? Vamos fazer umas imagens no celular, mano. Então, é isso, mano. O bagulho é, mano. Pô, a gente vai ter que mostrar pra vocês isso aqui. Cara, é o seguinte. A gente acabou de chegar em downtown. A gente acabou de chegar no centro de Los Angeles. E aqui é extremamente bizarro. Só tem morador de rua aqui agora na rua, cara. E é o seguinte. A gente não vai conseguir descer e ir andando. Porque diferente dos viadutos que você acabou de ver, tá um bagulho muito surreal. Muito surreal mesmo. Então, se a gente saísse andando, ia ser muito perigoso. Como o Ian falou no começo do vídeo, os caras tem alguns problemas psicológicos. Então, pode ser que eles sejam agressivos. O Ian tá aqui. É óbvio, né? Eles não gostam de... Se eles veem câmera, ser exposto dessa forma. Incomoda. Incomodaria mesmo, na verdade, né? Exato. Mas vamos tentar mostrar... Se tem uma comparação que é de São Paulo, mano. Lembra a Cracolândia. Cracolândia. Parece Cracolândia. É, realmente. Parece Cracolândia. E agora é o seguinte. O Bolinha vai filmar de um lado da rua, eu vou filmar do outro. E a gente vai tentar mostrar pra vocês como que é aqui agora. Ó, a gente tá na área de delay. Passa devagar, hein? Mano, olha isso aqui, ó. Isso aqui tudo é gente morando. Tudo gente morando aqui, ó. Atravessando o meio da rua. Ó, um monte de morador de rua ali atravessando. Olha isso aqui. Tanto de cabana. Olha aqui. Tava bem devagarinho, hein? Mano, olha isso aqui. Mano, isso aqui é tudo gente que mora aqui, cara. Ó, a gente fecha ali o todo. Cara, quem estaciona o carro ali? Não tem coragem. Aí, mete macho. Mete macho, que o maluco tá... Ficou puto. Ficou puto. Você viu aquilo? Cara, aqui tô com nós, mano. Tem no vídeo, com certeza. Tipo assim, ó. A gente já passou uns três quarteirões. Olha aqui. Caracas, cara. Olha isso. Não acaba. É sem fim o bagulho, mano. É muito triste, cara. É a parte dos Estados Unidos que de verdade ninguém nunca mostrou antes. Cara, de verdade. Tipo, quantos blocos a gente já passou aqui fazendo esse vídeo? A gente tá de carro. Passou pra caramba. Cara, literalmente. Olha ali, ó. É todo centro assim, cara. A galera toda na rua. É o seguinte, galera. Por que que eu tô mostrando essa realidade pra vocês? Diferente do que muitas pessoas acreditam. Diferente de muitas vezes do que a gente acaba vendendo sem querer. Mostrando poder de compra. Mostrando como a vida pode ser acessível aqui. Eu também mostro esse tipo de vídeo pra mostrar o outro lado. Como a gente tava conversando hoje cedo. Muitas dessas pessoas são pessoas, talvez, que vêm pros Estados Unidos e acabam não dando certo. Se perde no caminho por algum fator. Acaba indo pra rua. Então aqui, por exemplo, na Califórnia, eu não vim pra cá justamente porque a agressividade do capitalismo aqui é muito grande. Na Flórida, pra você pagar as contas, você trabalha. Não vou falar pouco, mas você trabalha razoavelmente e você já conseguiu viver bem. Aqui na Califórnia, só pra você igualar as contas, você tem que trabalhar muito, muito, muito. É muito mais agressivo. Não é só o aluguel que é caro, né Ian? É tipo, o custo de vida geral é caro. Tipo, gasolina. Quanto custa a gasolina aqui? Aqui vai de 3,70 a mais de 4 contas. Esse dia você vê as 5 contas. A gasolina que eu uso é tipo assim, que é a do Porsche. Pô, já ia pagar muito mais caro. Tudo aqui é mais caro, entendeu? Seguro de carro deve ser caro aqui, porque olha como é que é a área. Quanto mais perigosa a área é, mais o seguro é caro. Todo custo de vida aqui deve ser caro. Então é o seguinte, eu mostro essa realidade pra vocês. Pra vocês verem que não é só flores. Nos Estados Unidos também tem gente passando dificuldade. Nos Estados Unidos também tem gente passando perrengue. E eu não quero expor as pessoas, eu quero só expor a situação pra que vocês possam entender que realmente é um país bom, mas que realmente existe dificuldade também. Ainda mais em Los Angeles, né? Que, pô, ninguém nunca mostrou essa realidade de LA. Nunca. O pessoal vem pra LA achando que é Hollywood, que é um monte de gente famosa. E aí vai pra Santa Monica, aquela praia linda, maravilhosa. Exato. E ninguém sabe dessa realidade também. Exato, ninguém sabe da realidade, né? A galera só vê aquilo que é vendido e o que a TV vende. É tipo você ir pro Rio de Janeiro. O gringo vai pro Rio de Janeiro acreditando que o Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo. Mas existe um lado que ninguém quer mostrar do Rio de Janeiro que também é feio. São Paulo é a mesma coisa. Tem um lado bonito e um lado feio. Então LA não é diferente, cara. E é muito, aqui é muito bizarro. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O canal do Ian vai estar aqui na descrição que a gente acabou de lançar um vídeo em conjunto também. Exato. Nessa mesma hora, nesse mesmo local. É só clicar aí pra ir lá assistir um vídeo que saiu junto com o Feio no meu canal. Falando se a gente ainda acho que vale a pena vir morar nos Estados Unidos em 2020. Boa, boa. Então é o seguinte, se você vai lá, se inscreve no canal dele e segue ele também no Instagram. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você achou o final, comenta aí. Los Angeles. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu.